Olá, mais um TV Esportes, nesta terça-feira, dia 13, hoje 13 de novembro de 2018. Vamos então, temos muitas informações, como se sabe, a TV Esportes sempre acompanhando o ato no fato. Então vamos rapidamente com algumas informações que recebemos e principalmente nós vamos no Campeonato das Escolinhas que nós estivemos acompanhando no domingo pela manhã, lá no Campo do Escurinho. Então a equipe de Taekwondo, da associação do bairro Lavice King, do meu amigo Giovano, esteve se apresentando neste domingo em Jaraguá do Sul. Esteve participando com 21 atletas e conquistaram 14 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E o atleta Sir, na seletiva para a Copa do Brasil, se classificou. Estava participando no meio de dezembro no Rio de Janeiro, representando a União da Vitória na Copa do Brasil. Então parabéns a Gilvano, parabéns ao pessoal nessa competição que tivemos lá em Jaraguá do Sul, que é a Copa Santa Catarina, né? E no geral a equipe tirou o terceiro lugar. Então parabéns a todos do Canal 4. Nesta quarta-feira nós teremos a final do campeonato, aliás, é quartas de final, quartas de final do Campeonato da Polícia Militar de Porto União. Já teve uma rodada, né? Uma rodada que apresentou a ABB 7 e a equipe da Polícia do Paraná 2, né? E também o quinto BX 0, PM de Santa Catarina 4. Esse foi o resultado de uma quarta de final. E nesta terça-feira, então, nesta quarta-feira, aliás, né? Teremos, então, o prosseguimento. 1915, Prefeitura pega a equipe da imprensa, nossos amigos, né? E 2015, Bombeiros de Santa Catarina enfrenta a OAB, né? Possivelmente o Canal 4 estará prestigiando. Então, e nesta quinta-feira, às 22 horas, a delegação do Programa Olímpico de Onda da Vitória estará embarcando para Londrina, onde vai participar do Parajasque, né? No dia 14 a 18 de novembro. Então, chefiada da delegação, por exemplo, Nilson Godoy. Boa viagem a todos, são os nossos desejos, né? No domingo, nós tivemos, pela manhã, domingo que passou, acompanhando o... três jogos, né? No campeonato de escolinhas. Nós tivemos um bom público presente, principalmente as famílias, prestigiando o evento. Tivemos DME, Fortaleza, comandada pelo Toninho Paraná 4, Santos Anjos 3. Fizemos entrevista com o Toninho Paraná, a respeito, tivemos foto da equipe. Então, vamos ver essa matéria? Vamos lá! Foi a estreia boa, né? Os meninos ansiosos para jogar. E o importante, independente do resultado, é a participação dos meninos, né? Eu acho que é o mais importante. A gente não visa muito competitividade, mas sim a integração dos meninos, que eles possam brincar, se divertir e jogar futebol. Eu acho que valeu a pena, vale a pena, a gente investir nessas categorias, porque os meninos têm futuro e podem, de repente, lá para frente, ser grandes atletas profissionais. É, e principalmente pela educação. Agora, eu noto aí que, nesse campeonato, as famílias vêm, né? Esse é o verdadeiro campeonato para público, né? É verdade. Isso aí, mas é para incentivar os meninos, né? E os pais que gostam de futebol, que gostam de incentivar os meninos, é importante a participação deles, né? E, com isso, motiva as crianças, as crianças ficam mais empolgadas. E a participação, eu acho que os pais também têm que se integrar mais, né? Ajudar mais, no sentido de organizar mais. E investir nas suas crianças, né? Para que possam praticar o esporte e, para nós, o futebol, né? Eu acho que é importante. Vale muito a DME e Porto União promovendo essa competição para as crianças brincarem. Independente de resultado ou não, é importante elas participarem. Então, daí, no jogo 2, nós tivemos DME Módulo 3, DME Vice King 1, categoria Mirim. A foto da equipe também, né? Entrevista com o atleta Luiz, menino bom de bola, né? E também o técnico Alisson, né? Que comanda a equipe e o esquadrão realmente se apresentou muito bem. Também fizemos a foto da equipe, entrevistamos, então, o menino e também o técnico. Vamos conferir a matéria? Vamos lá. Concluído mais um jogo aqui no campo do escurinho, das escolinhas. E a equipe da DME Módulo, tecnicamente comandada pelo Alisson, venceu de 4 a 1. 3 a 1. Luiz, Luiz fez algum gol, Luiz? Fiz um. Fez um? E me diz uma coisa, eu vi que você joga bem, cara. Só que você conduz demais a bola, né? Tem que ser mais coletivo. Mas não tem problema, é vontade de jogar, né, Luizinho? Sim. Você mora onde, Luiz? Moro em Santa Rosa. Santa Rosa. E faz tempo que joga bola? Faz. E você quer ser no lugar do futebol? Quero. É? Você está com quantos aninhos hoje? Tem 11. 11. Tem futuro, Luizinho, tá? Obrigada. Então, parabéns pra você, continue assim, tá? Largar mais a bola, ser coletivo e pensar sempre positivo, não é isso? É. Obrigado, viu? Obrigado. Primeira participação ou já teve mais algum resultado positivo? É, no decorrer do ano a gente teve uns campeonatos, né? Mas aqui é o segundo jogo nosso. Conseguimos a segunda vitória também, né? A gente, igual você disse antes, a gente conduz muita bola com o nosso 10 Luiz, né? Mas, às vezes, é a nossa chave pra vitória, às vezes... É, ele praticamente é o zico do time, né? É, o zico do time, né? Isso. Às vezes, às vezes, a gente que manda até também, né? Mas, na realidade, né, Alice, é bom esse campeonato e acho que deveria ser até mais, porque, inclusive, as famílias nem assistir, não dá briga, não dá confusão, não é isso? Sim, eu vejo, domingo de manhã, reuniu muita gente também na beira do campo pra assistir, né? E é um lazer, né, pro pai ver o filho jogar, às vezes fazer gol. Exatamente. É emoção, né? Com certeza. Isso aí. O teu atleta é o 10 aí, tem 11 aninhos, né? 11 aninhos, aham. Esse parece que tem aptidão, né? É, a gente tenta jogar, colocar todo mundo pra jogar, né? Mas é difícil, é pouco tempo, né? Eu vi os garotos cobrando, e você, eu vou entrar, eu vou entrar, né? É, todo mundo quer jogar, né? 11 anos é a flor da pele, né? Exatamente. Alisson, parabéns, continue assim, nós vamos acompanhar até o final com a 4, tá? Obrigado, então. Valeu? Beleza. Obrigado, viu? Obrigado, viu, vocês? E pra encerrar essa matéria, nós tivemos mais um jogo acompanhando a equipe de Paula Freitas, lá, né, que é comandado pelo município, comandado pelo meu amigo Valdemar Capilete. Paula Freitas venceu de 5 a 2 a equipe do São Bernardo, não teve dificuldades. Também fizemos foto do time, né, da nossa cidade vizinha, Paula Freitas. Guilherme, menino bom de bola, né, menino que tem um futuro muito bom. E também o técnico Anderson, Anderson Lott, que eu pedirei dele de Anderson Raio, quando era jogador de futebol. Bom menino, fazendo trabalho, tem apoio do Valdemar Capilete, isso que é importante. Também fizemos, então, a foto do time, as entrevistas, então vamos conferir. Terminando mais um jogo aqui das Escolinhas, do Campeonato de Médio de Porto União, e a equipe de Paula Freitas, e vencer de 5 a 2, falo com o Guilherme, garotinho bom de bola, dois gols, uma bela vitória, né, Guilherme? Sim, claro, o time jogou muito bem, jogaram junto, souberam jogar, e mais uma vitória, tentando buscar a próxima pra avançar no campeonato. Ah, quer dizer que foi a segunda vitória hoje, né? Segunda vitória. Opa, no caminho do título, né? Claro, sim. E tem uma equipe bem forte, boa, eu acho que é continuar nesse caminho, né, Guilherme? Graças ao nosso treinador, né, que voltou a nossa grande equipe. Isso, então, parabéns do Canal 4, e continue sempre com humildade, trabalhando, porque através do trabalho que se consegue as coisas, não é isso? Muito obrigado, Guilherme. Agora o técnico Anderson, da equipe de Paula Freitas, que venceu de 5 a 2, uma goleada. Anderson, uma goleada, realmente, até certo ponto fácil, mas é uma equipe bem trouxada. Bom trabalho teu nas escolinhas lá do Paula Freitas, Anderson. Pois é, Nicolau, trabalhamos a semana inteira fazendo os treininhos, ontem joguemos, hoje jogamos de novo, ganhamos duas partidas, né? E temos que agradecer o apoio do pessoal de Paula Freitas, da equipe do Botafogo, que você deu as camisetas, o prefeito que você deu a condução, o ônibus pra essa criançada, né? Eu acho que o mais importante pra nós é a saúde safiazada, o esporte, né? Quanto mais a gente tirar eles pro esporte, menos vão tirar pras coisas ruins, né? É, e o pessoal tem que ajudar, através da parceria que pode se fazer as coisas, né? É verdade, eu tenho que agradecer de coração mesmo, é difícil hoje em dia alguém querer ajudar, sabe? O povo sabe mais é criticar, né? Criticar tem bastante, né? Pra ajudar tem pouco, né? Nicolau, você sabe disso, você participa há quantos anos no esporte, né? Mas eu acho que daqui pra frente as coisas só tem a melhorar, sabe? Tem uma equipe forte, o Sub-11 também, dos pequenininhos, ontem ganharam, estão clasificando primeiro com as três vitórias, né? Fizemos uma junção ali com o São Bernardo, né? Então, acredito que daqui pra frente é só sucesso com safiazada. Beleza, muito obrigado, Canal 4. E sucesso pra você, viu? Obrigado, eu que agradeço. Então tá aí o nosso trabalho que complementamos no final de semana, né? Então, foi aí pra vocês acompanhar, os internautas do Canal 4, um grande abraço. E lógico, nós estamos sempre no ato e no fato, vocês sabem disso. E claro, também precisa um pouco mais de incentivo com o Canal 4. O Canal 4 realmente está com uma audiência muito boa. E é lógico que vocês sabem que nada cai no céu, né? Tem despesas, negócio todo. Então, quem quiser investir na nossa programação no Canal 4, fale com a gente, que nós estamos aí pra recebê-los com muita alegria, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, muito obrigado a todos, né? E vocês sabem, eu vou mais logo. TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento, Nova Tec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercírio Luz 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522 1135.